As vendas de veículos tiveram a maior queda em 5 anos e recuaram mais de 26% em 2020 na comparação com 2019, segundo dados que foram apresentados pela Fenabrave. Ao todo, foram emplacados pouco mais de 2 milhões de automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus, isso no ano passado. Dezembro trouxe um pouco de alento para o setor, com a alta nas vendas de 8,4% em relação ao mês de novembro. De acordo com a Fenabrave, as vendas foram impactadas pela falta de peças e pelo número menor de trabalhadores nas linhas de montagem.